Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de TapNinja, e hoje, com este joguinho, quero falar pra vocês que depois de um tempo saíram as atualizações, e saiu a grande esperada, na verdade, a atualização 6.0. Antes, eu trouxe pra vocês, acho que umas duas ou três atualizações atrás, né? Onde eles colocaram pets, algumas coisas e tal. O pets... Bom, vamos por partes. Esse vídeo não vai alegrar quem gosta do jogo, e se você não gosta de crítica ou coisas negativas, ou fica ofendido muito facilmente, derrete na chuva, eu sinto muito, você não vai gostar desse vídeo. Mas, enfim. Lembrando que estamos lá na Twitch Box Band, links na descrição, quem quiser participar, fique à vontade, quem quiser curtir o vídeo, se inscrever no canal também. Então, vamos lá. TapNinja é um idol, inspirado no Idol Slayer, que não é Idol Slayer, é Active Slayer, que tem um monte de coisa, e sinceramente é uma porcaria, eu não gostei daquele jogo, o desenvolvedor também, decepção, e enfim, o que acontece. Eu gostei desse jogo, eu joguei ele, como vocês podem ver, eu tenho, eu tinha quase todas as conquistas, eu tenho quase todas as conquistas, na verdade, tá? É porque essas conquistas são novas, me faltavam quatro conquistas, que eram simplesmente duas de mascote, que eu esqueci qual que era, acho que eu tinha que matar dez milhões de inimigos com a galinha equipada e pegar cinquenta freneses do samurai com o dragão, né? Só que todo o resto aqui já tá concluído. Saiu a atualização, então, de pets, os pets, o primeiro saiu com um slot, aí depois você podia liberar mais dois slots, só que esses slots estavam atrás de... O que é isso? Não. Aí o... Eles estavam atrás de mais microtransação, e enfim, os pets demoram muito pra crescer, ele tem um sistema de estrelas, onde você upa esses... Essas moedinhas, só que essas moedinhas você consegue abrindo ovos, e esses ovos, por exemplo, vou abrir um aqui, vamos ver. Ele deu um ovo quatro, beleza, só que eu já tenho o cachorro, e eu já tenho o cachorro tipo doze, que tá no nível máximo, né? Então ele me dá cinquentinha aqui de moeda, vou abrir mais um, ah, ele me deu dez, oh, meu Deus do céu, é, pois é, e por aí vai. O sistema meio chato, mas como vocês podem ver, um player normal que nem o que entrava no jogo uma vez ao dia, sem zoeira, uma vez ao dia, todo dia de manhã eu fazia as missões e acabava, eu só gerenciava por trinta segundos e olhe lá, eu tenho até que bastante mascote bom, né? Então eu não tava jogando e tal, consegui completar quase todas as coisas, a árvore de habilidade nova apareceu aqui, e são coisas, tipo, bem minúsculas, 20% de aumento de dinheiro, que nem é quase nada e tal. Enfim, o que aconteceu? Saiu a nova versão do jogo, tá? Que é a 6.0, onde eles colocaram o modo conquista. Só que são duas coisas separadas, aqui é o idle, entre aspas, aqui você corre, destrói inimigos, você tem um tempo, não concordo que o modo ativo e off-line, entre aspas, você tá no ativo e você precisa carregar isso aqui, porque ele vai acabar o tempo, aí você precisa esperar tanto tempo normal ali, ou você derrota os inimigos, ou seja, você joga ativamente e ele te dá mais um tempo de novo. Só que ele tem 19 minutos, não só por causa de alguns upgrades, e ele recupera rápido por causa do cachorro. Eu nunca tirei o cachorro de pad, porque o cachorro, ele adiciona tempo off-line. Esse tempo off-line que ele adiciona aqui nas habilidades, aqui ó, contador máximo, 720 minutos, é bom pra quem só joga uma vez ao dia. Eu não quero ficar abrindo idle várias vezes ao dia, mas enfim. Então esse é o modo de jogo. Saiu o modo conquista. O modo conquista é isso aqui. Aí você fala assim, interessante. O que o modo conquista oferece? Você tem estruturas, você tem bônus que levam pro modo de jogo normal, enquanto eu tô aqui o modo lá tá parado, tá? Só pra avisar vocês. É, pois é. E você vai conquistando. Mas aí você fala assim, bom, beleza. O que você faz aqui? Você coleta madeira, você coleta experiência, você coleta heróis diferentes, inclusive já tem até um herói novo. Não sei como que tem herói não, porque enfim. Eu peguei vários desses heróis. Eu peguei esse herói aqui 6 vezes, tá? E ele já tem 8 estrelinhas. Ele precisa de 25 mil de poeira azul pra poder roubar ele, como que eu ganhei poeira azul, tirando os heróis que oferecem esse tipo de moeda, né? Tirando eles de novo. Então se eu tirar o nível 7, ele vai me dar tanto de poeira azul. Se eu tirar o nível 9, ele substitui o de 8 estrelas. Isso aqui são 5 mais 3, tá? Essas aqui são 8 estrelas. Essas aqui são 4 estrelas. Essas aqui são 8. Essas aqui são 5. A partir do 5 fica uma roxa, ou rosa, tanto faz. Fica uma roxa, 7, 2, 3, 8. Enfim. Aí se tirar 9, ele substitui esse pelo 9. É um sistema interessante. Então eu não preciso gastar pra upar ele. Eu posso ter a sorte de ser um bobão e depender desse tipo de coisa. Mas enfim, eu fiz isso com os pets, até aí tudo bem. Então você tem os heróis, você tem o sistema de estrelas, você upa eles com essa moeda, e essa moeda você vem aqui, ó, e pronto, peguei 98. Eu não sei quando que eu saí do jogo, mas peguei 1.K de madeira aqui, né? Aí beleza, construiu as unidades e tal. Se eu enfrentar, se eu batalhar aqui, eu escolho o meu... Como é que é o nome? Minha formação, né? E vou atacar. Então tá aqui, ó. Estou atacando. Ele ataca aleatoriamente. Aí é horrível, mas é porque acabou de lançar, né? Então terão algumas melhorias a serem feitas aí. Backlane, eles... Mais suporte, né? Na frente ficam os mais tanques. Quem aguenta mais dano físico, maior defesa e tal. Esse aqui eu não sei se eu vou conseguir vencer, porque todos eles estão nível 12, né? A gente tá nível 10. Mas eu acho que conseguiu, sim. É, consegui. Não é difícil, mas é chatinho, tá? Não tem a acelerar por enquanto. Beleza, aí ganhei 2003 de moeda, ganhei moeda prêmio, uma medalha. Eu já tenho... Se vocês jogam... Não! Vamos ver se eu vou perder. Eu não tô fazendo nada. É automático, tá? Não vou fazer nada. Aí você fala assim, Nossa! Tá parecendo jogos aí, né? Pois é. Pra mim isso não é o que mata. Vou mostrar o que mata. E aí, se você concordar comigo, você joga no PC. Se você discordar, muito provavelmente você joga no celular. Ou você pode concordar jogando no PC. Eu vou falar assim, Pô, o que você faz no PC? Fórmulas no Excel? É bom, é bom fazer fórmulas. Vamos jogar os jogos de PC, né? Beleza. É... Não sei o que eu ia fazer. Ah, tá. Aqui, então a gente batalha, ganha moedinha. Ah, pra vocês terem uma ideia aqui, na questão das medalhas, né? Eu tenho 3 mil medalhas, eu já tenho tudo no máximo, nem tenho onde gastar essa porcaria, tá? Enfim, vamos lá pro modo concurso. Então aqui eu pego madeira, tal. Ah, aí eu vou upar meus heróis. Então eu pego aqui meus heróis, eu vou upar, sei lá, ele, que é o mais forte. 1.400, tá aqui, pronto, pê. Aí tá aqui, 2.000. Ou seja, agora eu vou upar os demais. Ah, você tem herói raro, por que você não usa? Ah, porque eu não tô afim, né? Porque eu não tô afim. Os raros tem, tipo, tem 3 habilidades, os lendários tem 3 habilidades, os roxos tem 2, e os azuis tem 1. Beleza. Aí tá. O que que matou pra mim? Isso aqui. Vamos supor que eu vou upar alguma estrutura aqui. Aí eu vou upar você, né? Olha, 2 minutos. É nível 1. Eu odeio isso. Isso é coisa de mobile, cara. Mas tudo bem. Quer saber? Eu vou upar uma habilidade. É melhor. Eu pego aqui. Isso aqui é pra upar. Isso aqui é habilidade. Eu vou upar. Esse aqui, né? Olha aí. 11 minutos. Entendi. Então, tudo que eu fizer, tem tempo agora. Aí só assim, ah, Fox, mas isso, cara, mas... construção já é em andamento. Então eu não posso? Então eu não posso upar mais de um? Ah, Fox, mas isso é normal. Não, cara, isso não é normal. Ah, mas o jogo é gratuito. Putz, eu sei. Exatamente. Clash of Clans Intensifies. Putz, cara, sério? Sério mesmo? O jogo era... O jogo, ele... Eu entendo que ele é gratuito. Isso aqui, quando você olha e bate e vê isso aqui, você fala, é Idol Slayer, né? Ou é diferente, mas é um Idol. Tem mecânica de gacha aqui. Não é gacha, mas enfim, né? Quando você olha isso aqui, é City Builder, é os 850 milhões de jogos chineses que tem nessa porcaria desse Play Store ou do Android, do whatever, da Apple, esse lá. E tem limite. Então assim, pra eu conseguir, eu vou conseguir por hora aqui, né, madeira, por hora e tal. E o pior é que eu tenho que pegar. O mínimo, o mínimo que ele faria é me dar o recurso, mostrar aqui em cima uns recursos que nem tá aqui e ir gerando. Eu tenho que coletar? Qual é o sentido? Não faz sentido. Todo mundo ali tá falando, cara, faz esse jogo a parte do Idol Ninja, porque não é isso que a gente quer. Aí beleza, vai terminar aqui. Ah, mas eu saí do jogo. Tranquilo. Depois eu volto e vai estar atualizado. Não. Só estará atualizado se você clicar. Ô, gente, eu não gosto disso. Eu sei que é mobile. Vocês se submetem a isso? Pô, gente. Eu vou dar uma semana pra esse jogo. Eu vou ver o que o pessoal fala. O desenvolvedor, ele já fez umas atualizações grandes, voltou atrás com várias coisas. Eu vou ver o que vai acontecer. Eu tenho... Eu tenho... Eu entro uma vez por dia. Eu tenho 612 horas desse jogo. 612 horas desse jogo. É... Eu... verei o que ele vai fazer. Tá? E tem uma coisa também que é ruim. Uma coisa que é ruim. Nas tarefas festivas, antes era um pouquinho melhor, mas eu acho que eu já mostrei pra vocês. Vocês precisam gastar muitas coisas pra poder upar. É, pra você poder fazer todas as tarefas e ganhar o extra. Se você quiser fazer 100%, você precisa de muito ambar, que é a moeda premium do jogo. Eu tenho 1700, mas aqui eu ganhei 1200, 400, 250 e 100. Só que pra eu chegar aqui, cada missãozinha dessa aqui, é chamado de Crash Holder, vamos dizer assim, é um objetivo, né? Cada uma dessa aqui, ele te dá um desse... Sabe o Idol Fishing? Cópia total? Pois é. Que o desenvolvedor, inclusive, tá ciente disso. O cara... o criador do Idol Fishing falou com o desenvolvedor, pediu algumas dicas, ele foi lá, deu as dicas, só que depois ele foi ver que o cara simplesmente copiou tudo do jogo. Ele não gostou disso, mas tudo bem. Ele falou que não odeia o cara nem nada, mas beleza. Cada uma dessas missões que você completa, por exemplo, aqui ó, adquira 40 medalhas, aí vocês não vão ver... É, 40 missões, você faz 25, aí você ganha 1. Você fez 40, você ganha mais 1. eu consegui esses 1.200 mais 400, 1.600, 1.850, 1.950, você fala, nossa, você conseguiu tudo. Olha quanto eu gastei. Eu gastei 2.500 pra conseguir isso. Só que antes era o seguinte, se eu gastasse agora, né, que ele guarda, se você gastar 2.500, você, você, entre aspas, perde 2.500, você completa aqui, só que ele fica o Extra, né, e tá aqui o Extra, de 202 de 1.000. Vocês perceberam algo errado aqui? 202 de 1.000, né? Isso aqui é o quê? Aqui embaixo. 32 de 15. 50 de 10. Overflow. Ué, como assim overflow? Porque antes o limite aqui eram 50 de 50. O limite de ovos eram 50 e o limite era 5.000 de ambar. O cara diminuiu isso. Aí você fala, ah, não tem na verdade nenhum problema. Tem sim. Tem muito problema com isso. Provavelmente isso aqui ele vai dar rollback, tá? Por quê? Quando a gente fala de gastar 2.500 ambares, das duas uma. Primeiro que não é fácil conseguir 40 ovos. Então eu tenho que ficar vindo aqui e comprar, e preciso comprar os ovos graúdos aqui. São esses aqui de 800. Então eu já preciso gastar aqui. Pra eu comprar os upgrades que melhoram o meu jogo, são esses aqui. Vocês já viram o valor deles? 2.500, 2.400, 2.300, 2.000. Agora tem o novo. Eu nem vou gastar porque senão me ferrou na missão semanal. Eu não preciso gastar tudo aquilo na missão semanal. Não preciso. Mas é incompleto. E eu sou VIP desde a primeira semana do jogo, tá? Desde a primeira semana do jogo. Ou seja, já faz mais de um ano eu sou VIP. Então eu ganho um de ambar a mais. Eu ganho esse ambar a mais. Então você tem essas mecânicas gacha, você tem que investir bastante. Ele deu uma nerfada nisso. E você tem essa coisa ridícula aqui que é o Clash of Clans e tem se faz, né? Pra mim acabou o jogo. Ah, mas porque você é exigente. Cara, por mais que eu fique uma hora todo dia jogando, esse jogo não é aquele jogo. Você quer que eu jogue um jogo desse? Sabe qual que eu vou jogar? O Raid Shadow Legends. Vou trazer pra vocês, eu vou divulgar, mas aí vocês sabem que eu ganhei 10 mil dólares pra fazer isso. Eu jogo com o maior prazer. Gente, vou criar um plan, eu dou moeda pra vocês, porque eu não vou recusar 10 mil dólares. Mas eu não tô sendo patrocinado, então eu não vou jogar. Se for pra jogar isso, eu seja pago pra jogar isso. Ou que eu esteja desesperado, ou que eu fale assim, ó, se você não jogar isso aqui, você vai ser pago. Sei lá, bagulha assim. Entendeu? Porque é a única maneira de jogar isso aqui. Isso aqui não dá, gente. Pra mim não dá. Então esse jogo ficou mais um. Esse é um jogo, esse é outro. Ninguém quer esse. O pessoal gostou desse. O pessoal gostou da batalha. Mas sim, esse jogo. Então, o Tapinja já foi. Eu espero que ele mude algumas coisas. Sinceramente, os heróis não ficou tão ruim. Né? Não ficou tão ruins assim. Mas vai ter o meta. Vão ter diversas coisas aí pra... pra ver. E ele vai adicionando mais e mais e mais. Sabe o que é isso? Pra mim, é o jogo que começa legal e fica uma bosta. Sabe qual? Lembra? Vocês não lembram? Ah, aí dois killing. Era legal. Congregate. só três painéis. Você levantava lá. Né? Fazia exercício. Ganhava. Resetava. Aí adicionou cassino. Aí adicionou missão. Aí adicionou planta. Adicionou não sei mais o que que o cara conseguiu colocar. Máquina de patinco. Aí eu falei, gente, isso aqui é pay to win total. Ah, não! Eu consegui ganhar não sei quantas moedas. E eu consegui completar o jogo, ganhar quase tudo, jogando três mil horas. Eu parabéns, cara. São três mil horas. Então é isso. Infelizmente, bem criticado, não gostei, não recomendo mais. Até os próximos episódios fazer o quê? Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, questões, curtidas, compartilhadas, inscrição ao canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima.